Então, no octobre 2020, a firma é um MOU entre a Fundação Maneu de Addiction de Aruba e Social Psiquiatris de Aruba. Que é a intenção para se unir junto com outra fundação, e a fundação aqui o chama junto. E o mestre Bissa, para nós conseguirmos isso aqui, não tem dois partidos aqui, só para se entrar junto, mas tem outros partidos também, mas se unir e entrar junto, para se abrir uma realidade. Me referi a todos os stakeholders, pois agora nós vamos fazer um plano de corporação que eu vou apresentar, e para o meu stop, para nós chegarmos na parte infraestrutural aqui, para nós alinharmos todos os processos. E se acaba, em dezembro de ano passado, eu vou firmar entre todos os stakeholders e diferentes stakeholders. Me referi aqui na FMAA, SPD, a Huisartes Vereniging Aruba, um partenhar muito importante, também, para que o exato que nós queremos ser equíduo, mas acessível, o Bureau de Onde de Segurança e Desenvolvimento e Desenvolvimento de Direção de Vais Gezão e, obviamente, também, representação de nosso Ministério. Pero está a FMAA e SPD, há uma necessidade para ser equíduo, com cada um que brinda, mais acessível ainda, e, ao mesmo tempo, enfocar para o cliente, que tem um duplo diagnóstico, e atenção específica também, de maneira que o Sr. Presidente avisa, para muitos e jovens. E, à base de ensaio, é a FIIsão de Sertem Junto Anásse, é a FIIsão está para percurar que o cliente não pode reabilitar e reintegrar a BAC da comunidade, para percurar que o equíduo está acessível, equíduo está integral, e de uma qualidade alta, para o que está tratando de parte de adicção e saúde mental. O projeto há que complementar a FIIsão e o plano de manejo do Ministério de Justiça e Assuntos Não Sociais, e o conduzir na redução de fragmentação que tem no setor equíduo, e o reduzir na lista de espera, de uma ampla e primeira linha de equíduo, e o reduzir também a pressão que tem, de uma equíduo, mais especializada. E para poder chegar a essa aqui, e chegar a um momento aqui tão importante, e eu espero que o trabalho seja assim, pois sobre o êxito do projeto aqui, e é feito, com essa realidade, há diferentes fatores que têm um papel. Eu tenho a atenção com a palavra de uma procedura entre os stakeholders, mas também tenho a atenção com a restruturação de alocação de fondos do Presuposto 2022. E o motivo também, na fim de ano, passar a ser, de uma maneira minha vista, diferente a MOUs, a percurar também, junto com quem é profissional no DFL, junto com a Diretoria de Finanças, Diretoria de Vetschiefing, e o nosso Ministério, para nos pôr a riega, uma nota de cambio, no momento em que o nosso tratamento é do Presuposto 2022. Obrigado. Obrigado.